Fala galera, eu sou o Marco e você está em mais um vídeo da série Aprendendo o Violão aqui do Cadê a Nota e hoje a gente vai começar a falar sobre pentatônica, então espera que eu comece logo depois da vinheta. Galera, vocês devem ter visto recentemente, saiu aqui no canal, um vídeo mostrando a minha evolução treinando a escala pentatônica com a guitarra durante 10 dias seguidos. Fui mostrando, gravando dia a dia e esse vídeo era um vídeo que nem era para ter sido para o canal, era um vídeo que eu estava gravando meio que para mim mesmo. Foi um desafio que o meu professor fez de fazer esse exercício e treinar todos os dias e gravando para eu poder ver a minha evolução e poder ver o que eu tinha que melhorar. Só que daí eu achei que ficou legal essa evolução, essa gravação e a gente lançou no canal. Porém, como não foi uma coisa planejada para o canal, foi um vídeo que foi gravado dia a dia, sem o tratamento de iluminação, sem estar um ângulo direito, meu rosto nem aparece na gravação, não explico nada. Então eu achei melhor gravar esse vídeo já para a série Aprendendo o Violão, explicando um pouco sobre esse meu exercício, sobre essa evolução e sobre a escala pentatônica. Então vamos lá. A escala pentatônica é um conjunto de todas as escalas formadas por cinco notas ou tons. Na verdade eu não vou falar nesse vídeo sobre como funcionam as teorias por trás da escala pentatônica, eu não vou me aprofundar nisso, mesmo porque eu ainda não sei. Esse é um tema que eu estou começando a ver, eu comecei a estudar isso agora, então na verdade eu comecei a pegar esse exercício como um exercício mecânico mesmo, para melhorar a minha movimentação, para poder treinar a minha troca de notas e principalmente a minha palhetada. Então nesse vídeo eu não vou me aprofundar na teoria da escala pentatônica, fica para um próximo vídeo, principalmente depois que eu aprender mais sobre isso. Lembrando que nós não somos profissionais músicos aqui no canal, somos aprendizes, hein? Numa das primeiras aulas que eu fiz algumas semanas atrás com meu professor, que é o Leonardo Greco, está aqui o Instagram dele, está aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar, ele é um professor muito bom, um ótimo músico também. E numa das primeiras aulas que eu fui com a guitarra, fazer ao invés do violão, eu comentei com ele sobre, eu estava perguntando, tirando algumas dúvidas sobre o uso da palheta, e daí eu comentei que eu sempre tive dificuldade com isso, eu não entendia muito bem o lance da palheta, que eu sempre bati errado, ainda bato, na verdade, e isso já acontecia desde o violão e tudo mais, e com a guitarra agora, como o uso da palheta geralmente acaba sendo mais comum com a guitarra, eu fiquei mais curioso com relação a isso. E daí eu fui comentar com ele, e ele me sugeriu para poder treinar, para poder exercitar os meus dedos, né, para ficar melhor na troca e na palhetada mesmo, exercícios de escala pentatônica, e daí ele passou para mim cinco escalas de lá menor, que são essas que vocês estão vendo na tela, e daí eu comecei a fazer exercícios com essas cinco escalas, eu alternando, fazia aí um tempinho, durante os meus treinos, né, pegava cada uma delas e fazia um pouco, na primeira semana foi só essa primeira escala, a primeira forma, na segunda semana comecei a pegar a segunda forma, depois eu peguei mais um pouquinho, só que assim, como eu estou tendo pouco tempo para treinar, praticar todos os dias, eu praticamente estou parando para treinar agora, durante meia hora, quarenta minutos, três vezes por semana, que é menos que eu estava fazendo antes, então eu não senti uma evolução muito grande de uma semana para outra na aula, né. Por conta disso, em uma aula algumas semanas depois, o meu professor sugeriu, cara, faz uma força, tenta parar que seja dez minutos todos os dias, durante uma semana, dez dias, e você vai ver que vai evoluir bastante a sua palhetada, né, o seu desenvolvimento da escala pentatônica de tocar ela. E a escala pentatônica é muito importante porque ela é a base de vários solos do rock, tem várias músicas que usam essas escalas, essas formas para desenvolver o seu som, né, vários músicos fazem isso, então é importante você conseguir dominar essa troca, é importante para um músico, um guitarrista, um violonista, acho que principalmente um guitarrista. Enfim, daí ele passou, e daí eu aceitei esse desafio, e comecei a treinar a escala pentatônica pelo menos meia hora, todos os dias, durante esses dez dias. Claro que no vídeo eu até coloquei que são dez a quinze minutos treinando, porque esses dez a quinze minutos, para poder ficar mais gráfico no vídeo, eu me forcei a fazer a segunda forma que ele passou, que é essa daqui, ó. Já fiz tudo errado, mas enfim, é essa escala, essa que vocês estão vendo na tela, e eu fiquei forçando, fazia um pouquinho mais de tempo essa forma da escala, a segunda forma que ele me passou, para poder treinar no vídeo e mostrar a minha evolução. Mas isso é até uma curiosidade de bastidor, que assim, eu pegava dez a quinze minutos para ficar fazendo só esse desenho, subindo e descendo na sequência durante dez, quinze minutos, mas aí no restante do tempo que eu estava treinando, eu ficava cinco minutos na primeira forma que ele passou, depois mais cinco minutos na terceira forma, na quarta forma, tudo bem, e eu ia treinando um pouquinho. E até treinar essas outras ajudava para essa segunda forma que eu estava usando no vídeo. E se vocês assistiram o vídeo, vocês devem ter notado que para cada dia, na verdade a cada dois, três dias, eu aumentava um pouquinho o BPM do metrônomo. Então eu comecei com 60, acho que no segundo dia eu estava com 60 ainda, depois eu aumentei para 65, fui para 70 batidas por minuto, fui para 75, depois eu fui para 80 batidas por minuto. Na verdade, o metrônomo estava em 80 batidas por minuto, mas eu estava fazendo duas notas para cada batida. Então era mais ou menos como se fossem, no final das contas, começando com 120 batidas por minuto. Mas eu já chego lá nessa parte das duas notas por batida. Eu só queria reforçar um ponto que é bem importante, que na verdade eu fui aumentando essa velocidade para ficar mais ilustrado, para ficar mais gráfico para vocês assistirem, para ver evolução, porque faz mais sentido você ir fazendo mais rápido. Mas no treino, até o meu professor depois falou isso para mim, não necessariamente eu precisava ir fazendo mais rápido, o importante é fazer do jeito certo. Então assim, eu podia ter ficado esses 10 dias, podia ficar até mais tempo durante, para sempre, espero que não para sempre, mas durante um bom tempo, só mantendo 60 batidas por minuto, porque o mais importante até do que fazer rápido, é fazer certo e fazer encaixando nas batidas do metrônomo. Então assim, estou com o metrônomo aqui do lado, 60 batidas por minuto, 60 BPM. O mais importante... É fazer as notas casarem com a batida do metrônomo. E nisso tem até um outro ponto que eu já tinha comentado no vídeo anterior, que as notas, elas têm o tempo delas. Então a nota, pelo menos nesse formato inicial, isso acaba sendo um pouco mais complexo, mas a gente se aprofunda nesse assunto, em algum momento você começar a falar de partituras e tempos, deixa isso mais para frente. Mas quando você está tocando a nota, é importante que de um clique até o próximo clique do metrônomo, a nota ainda esteja ressoando. Ela vai parar de ressoar só no próximo clique, que é o que chama de legato. Então seria mais ou menos assim. Isso é uma coisa que eu tenho ainda bastante dificuldade, porque até segundo... Isso é um outro termo musical, que meu professor falou que o meu som fica muito destacato, porque assim, eu vou tentando fazer rápido talvez, ou pela forma com que eu comecei a aprender violão no começo sozinho, que foi meio errado. Então, ao invés de simplesmente esperar a nota ressoar pelo tempo que ela tem que ressoar, que é entre um clique e outro, eu pego e solto o dedo, ou dou uma afrouxada no dedo. Então ficaria assim. Isso não é certo, pelo menos nesse cenário. Acho que em alguns cenários musicais, esse destacato, essa nota curta, vai ser necessário, mas não era a ideia desse exercício. E é uma coisa que eu acho que eu ainda não consegui resolver esse problema de fazer o som mais legato, fazer as notas ficarem ligadas uma na outra. Vocês podem ver até pelo vídeo, mas a gente segue trabalhando nisso. E ainda nessa questão das notas, agora sim começando a falar dos tempos e contratempos, os vídeos foram feitos com o que é chamado de par de colcheia, que é esse símbolo. Esse símbolo significa que, para cada batida do metrônomo, eu tenho que fazer duas notas, na verdade. Então é uma nota quando tem o clique, e outra quando o metrônomo está em silêncio. Então quando vai ter o próximo clique do metrônomo, eu já vou estar na terceira nota, que seria mais ou menos assim. Perceberam? Conforme os cliques do metrônomo aqui iam acontecendo, eu fazia uma nota junto com o clique, e antes de acontecer o próximo clique, nesse intervalo entre dois cliques do metrônomo, tinha mais uma nota. Então é meio que uma nota dupla, é um par de colcheias, são duas colcheias. E quando a gente toca, que na verdade até agora, a maioria dos vídeos eu ouvia falando de fazer tocando uma nota junto com o metrônomo, isso quando você está lendo uma partitura, esse símbolo de a nota junto com o clique do metrônomo, é chamado de semínima, porque a nota vai ocupar um tempo ali, do clique, o tempo da música. Eu estou falando isso muito por cima, é muito raso, mesmo porque a gente está aprendendo ainda, estudar a leitura de partitura, os símbolos e tudo mais, mas se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando melhor sobre isso, sobre essa questão das partituras, deixe aqui nos comentários, que a gente pode fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso. Excelente! E voltando para o meu pedido original, porque na verdade, quando eu pedi para o meu professor, quando surgiu esse desafio de fazer a escala pentatônica, era justamente para treinar o uso da palheta. E onde entra a palheta nessa história de pentatônica, de fazer uma escala e tudo mais? A ideia quando você estiver fazendo um solo, e nesse caso fazendo a pentatônica, é sempre tocar a palheta de forma alternada, a palheta alternada. Então você vai tocar uma nota para baixo, a próxima nota você sobe, como eu bato a palheta para baixo na corda, na próxima nota eu vou estar subindo. Então a ideia é, eu estou fazendo essa escala inteira, vai ser baixo, cima, 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 enfim. Para vocês verem, foi um grande desafio gravar esses vídeos da evolução, e esse estudo em si tem sido uma grande evolução, cada dia eu melhoro um pouquinho mesmo, cada dia eu supero um pouco mais a dificuldade, porque até é difícil, para mim, que eu não estou acostumado a usar palheta de forma alguma, é conseguir encontrar as cordas, né? Então às vezes eu estou nessa de batendo para cima e para baixo, quando eu vou ver, eu estou batendo na corda errada. Então isso é uma coisa que também, se vocês virem esse meu vídeo de evolução, vai ver que eu fui diminuindo esses acontecimentos durante esse treino dos 10 dias aí. Ah, uma outra dica também da palheta, que o professor comentou comigo duas formas de você fazer esses dedilhados, essas palhetadas na guitarra. Que assim, quando você está só batendo as cordas e fazendo um acorde e tudo mais, e se eu preciso treinar mais ainda, porque ainda me enrolo fazer acordes com palheta, você está livremente, você está batendo na corda, então assim, no máximo você tem que ver onde vai começar, onde vai terminar a batida. Quando você está dedilhando, você tem que bater na corda precisamente, e você não pode bater na próxima, né? Então o professor tinha me dado duas dicas. A primeira, que não deu certo, não deu muito certo ainda para mim, eu não consegui, talvez ainda vou dedicar um tempo para isso, é quando está palhetando, deixar esses dedos aqui encostados nas cordas. E quando eu for bater na corda de cima, sempre nas cordas de cima, né? Quando eu for bater nas cordas de cima, eu levanto ele para abafar a corda, porque se eu tentar bater com o dedo encostado, não vai sair o som. Então eu levanto o dedo um pouquinho, mas quando eu for tocar nas cordas de baixo, eu mantenho sempre essas costas dos meus dedos encostadas nas cordas de cima, para manter a referência de onde eu estou tocando, isso diminui a corda errada. Não me dei muito bem ainda com essa técnica, eu acabo abafando mais do que eu deveria, mas treinando eu acho que isso melhora. Mas uma coisa que, uma forma que foi a minha segunda dica do professor, que deu certo para mim, é deixar os dedos apoiados aqui no escudo do violão, aqui embaixo, no escudo da guitarra, aqui embaixo. Então eu meio que sempre deixava o dedo aqui, encostando na guitarra, aqui embaixo para ter a referência. E eu tocava aqui segurando os dedos. Bom gente, é basicamente isso, eu queria falar um pouco sobre a escala pentatônica para o outro vídeo anterior da evolução não ficar muito solto. Se você ainda não viu, vai ter um card aqui no final para você ver esse vídeo de evolução dos 10 dias de treino. Se você já viu, deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa evolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do outro também, que acho que a ideia do Cadê a Nota é justamente essa, mostrar a gente aprendendo, evoluindo, e crescendo musicalmente, aos poucos. Não sejam muito duros com a gente, porque a gente erra, porque a gente está aprendendo como qualquer aprendiz. Quase esqueci de falar também, ajuda bastante para um toque que o professor deu, no dedilhado, não deixar esse dedo aqui, esse dedão vazando. Então conforme eu fui evoluindo, também vocês podem reparar lá, eu fui me policiando, deixar o dedo sempre escondido aqui atrás, para servir. Até para dar firmeza na hora de segurar as cordas. Mas é isso, gente, já me prolonguei demais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha sido muito confuso. Deixe aqui o seu comentário do que vocês querem, que a gente comente nos próximos vídeos, se vocês gostaram de vídeos de evolução, se vocês querem saber mais de escala pentatônica. Eu continuo estudando, então mais para frente eu vou fazer outros vídeos sobre escala pentatônica, podem ficar tranquilos, eu vou trazer e comentar sobre a teoria. Eu já tinha falado um pouco sobre escala aqui, não especificamente a pentatônica, mas eu tinha falado sobre escala no vídeo anterior, aqui na série também, aprendendo violão, volta lá para dar uma olhada, é interessante. E é isso, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para ser avisado quando deixar vídeo novo, e até o próximo vídeo, gente. Aquele abraço. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.